Salve, salve galera, beleza? Eu sou o Dognando E hoje começa oficialmente a nova temporada com a chegada do novo Brawl Pass Onde ele teve uma pequena mudança, por que esse Brawl Pass é tão importante Qual vai ser o futuro aí do Brawl Stars e dos próximos passos que vão vir Então se você quer ouvir uma opinião sincera, sem aliviar e sem passar pano pra Supercell Assiste o vídeo até o final pra você saber de todos os detalhes e qual é a melhor coisa que você deve estar fazendo Mas antes de tudo é lógico, já deixa aquele like aí como sempre Se for novo por aqui, já se inscreve e ativa as notificações pra receber muita informação e tudo relacionado ao mundo de Brawl Stars Bora lá então comer as novidades aí desse Brawl Pass e ver o que o futuro nos aguarda Vamos lá rapaziada aí, bem cedinho aí, já estamos abrindo aí o Brawl Stars aí Já tem aí ó, já tem atualização aí o Sam Palhacito do Mal, palhaço macabro aí ó, skinzinha top demais Temos já a recompensa também de bling bling pela temporada da Liga Estelar E vamos lá né moçada, ó, Brawl Pass tá aí, chegou aí, né Tem ali as duas opções ali pra você, a parte de cima paga e a parte de baixo Tá, pra liberar são 169 gemas, se você tiver gemas guardadas você compra Ou se você vai comprar em dinheiro, mano, aproveita aí que vai lá na Supercell Nesse endereço aí, tô colocando a supercellstore.com Você coloca Brawl Stars lá, se você vai comprar em dinheiro Compre por aqui, tá, que você comprando lá ó, você comprando esse pacotinho, esse bundle do Brawl Stars Você vai além de comprar o Brawl Pass, que chega rapidão na loja, você vai avançar já 10 patamares Você já começa lá no patamar 10 do Brawl Pass, já pega um monte de recompensa, já avança e pega a Charles A recompensa na frente de todo mundo Lembrando que você também pode colocar lá o código apoiador, sempre apoia um criador de conteúdo Enquanto não só é o nosso, vai apoiando outros aí, belezinha galera? Bora lá então, fazer aquela análise aí do Brawl Pass Lembrando que a gente sempre analisa ali a parte superior, que é a parte paga do Brawl Pass, tá A gente vai ter aí 2.750 Blin Blins, mais 1.300, que vão totalitar 4.350 Blins Que isso daria 129 gemas A gente tem também 720 Vales, que dariam 135 gemas Pontos de poder aí são 2.400, cara, que dá 1.043 gemas É uma baralhada, né velho? Pô, de moeda a gente tem ali 5.695, que daria 613 gemas A gente tem também ali 1.600 de Blins, que com aqueles 2.750 vai completar os 4.350 Blin Blins, tá E aí a gente avançando, a gente vai ter o sprayzinho de palhaço chorão, mano Tá ali também que a gente computa junto com a reação, a gente coloca como 19 gemas E no patamar 30, chegando aí, né mano, que eu acho que é o mais da hora do passe Que é a Brawler Cromática Charlie, a gente coloca ela 350 gemas Se você for comprar ela por fora, né mano, Brauzinha bem diferenciada, bem apelona E a gente continua ali, a gente vai ter também mais 17 reações aí da Charlie A gente coloca a 99 gemas E lá, lá no final, no patamar... Ah, tem o ícone de jogador ali, ó, 70 é um ícone, cara A gente, eu coloquei aqui a 19 cada, mas esse aqui é animado Então pode até valer mais, mas cara, esses ícones de jogador Eu não dou muito valor porque eu já tenho um favorito lá Então, tipo, mano, eu não uso muito isso aí Tá, então prosseguindo e lá no patamar 70, cara A gente tem essa isquinha aí bem da hora, bem louquinha aí da Charlie Charlie rosinha, né mano, acho que é Charlie floral o nome dela É Charlie floral, mas é a rosinha, né mano Bem bonita, bem, bem interessante, bem legal Então tá aí, essas são as recompensas E eu vou colocar uma artezinha aqui, já bem resumido aí Com todas as recompensas, os valores gemas Em comparação e as outras passas aí pra vocês darem uma olhada Bora lá então aquele resumão aí, rapidão, é rapidez aí pra vocês O valor em gemas das recompensas do Brawl Pass Da vigésima primeira temporada Circo bizarro, tamo lá 4.350 blinks, que vai dar 129 gemas 720 vales, 135 gemas 5.695 moedas de ouro, que vai dar 613 gemas 2.400 pontos de poder, 1.043 gemas Um spray e mais um ícone de jogador, 38 gemas O Brawler Cromatic é a Charlie 350, 17 reações Íconezinho, pins 99 E a skin da Charlie Floral, 149 gemas Totalizando 2.556 gemas Que se você dividir isso por 169 gemas Vai dar 15, que é o valor do passo, né Vai dar 15 vezes o valor do passo Ou seja, se você não quiser comprar essas coisas separadas Sem o passo que vai estar dando 15 vezes o valor Você vai gastar 15 vezes a mais Ou seja, então Mano, que vale a pena Isso já, deixa eu ver numa olhada Se todos vocês já sabem, né E pra fim de comparação Tá aí o passo da Pela, 2.556 E o antigo do Doug também, 2.553 Exatamente igual Vamos então agora aí, mano As opiniões sinceras aí O que vai acontecer aí com o Brawl Pass Bom, rapaziada A princípio aqui Esse é o passo aí que eu já tava me programando Pra não comprar aí por alguns motivos Primeiro que minha conta aí já é praticamente full, né Não preciso tanto das coisas Tanta recompensa Por mais que eu tenha gostado da Charlie Tá, mais um dos motivos Primeiro que eu gosto da skin do patamar 70 Mas eu acho aquela Spider Charlie até mais da hora, tá Eu acho até mais da horinha Eu tava planejando pra comprar ela Tá E em segundo motivo, cara Porque eu já tava calculando, calculando, vindo, calculando E o tanto de vários cromáticos que eu tinha Já ia dar pra liberar a Charlie aí de qualquer forma Eu tenho lá 3.000 E custa 2.500, né Pra liberar ela Então eu tá liberando ela de qualquer jeito Chegando no patamar No patamar 30 Não ia precisar tá comprando, tá Então assim Eu já tinha me programado pra isso aí Porque eu já tava juntando Compro passe sempre Eu tenho todos Então eu também tava me programando Pra não comprar e salvar essas gemas aí Então esses eram os motivos Que eu não tava querendo Que eu já tinha pensado Em não comprar esse passe E adquirir pelos vales cromáticos Por esses motivos basicamente Mas algumas coisas aí Me fizeram repensar, tá Principalmente aí Porque esse aí vai ser o último passe Que vai ter um Brawler cromático Então eu já tenho todos Já comprei todos Então mano Não vai ser agora Que eu não vou comprar Então assim Vou comprar porque vai ser o último E também porque essas gemas Que eu tenho ali Tem uma baralhada de gemas Só vai sobrar Restar pra comprar Mesmo skin Então tá aí Comprado e adquirido Já peguei mais bling bling aí também E já tem essa skin aí Que já tá disponível pra comprar Com bling Esquerra esse Sam Palhaço macabro Tá muito irado Esse skin vale muito a pena Dessas de 2,750 Mano Tá encabeçando isso Eu faço sempre as listas Das melhores skins Pô Essa mano Vale muito a pena Essa aqui eu não vou perder Vou comprar já diretaço aqui Porque ó Tá muito da hora Muito irado Palhação macabro Quem gosta de It Filme de terror Tá muito da hora Tá aí Tá aí ó Massa Muito legal Muito bacana Então assim Vocês sabem que como sempre O passe sempre vale muito a pena Ainda mais pra vocês aí Que não tem a conta full aí Que não tem todos os Brawlers Não tem todos os poderes de estrela Então pra quem tem a conta mais full Talvez não precise aí Eu talvez não compraria Tá então sempre vale a pena Tá é sempre bom Esse passe E aproveita E que é o último Tá é o último Se você tem gemas Compre Agora o que eu quero falar com vocês O que realmente Mano vai vir A seguir nos próximos passes Cara E aí sim Eu quero conversar com vocês É uma conversa franca E o que vocês acham Se vocês concordam Ou não concordam Com as mudanças Que vão estar vindo aí No Brawl Pass Bom como todos vocês já sabem Vai ter uma mudança aí Grande aí em 2024 No próximo passe Onde não vai ter por exemplo Mais Brawler Cromático Vão diminuir os meses Em vez de 2 meses Ou 70 dias Vai ser mais curto Vai ser de 1 mês Vão aumentar as recompensas Só que vão tirar a opção De comprar por moeda E tem várias coisas né Vou botar até aqui Resumindo aqui Fica mais fácil pra ver né A duração do passe Vai ser de 1 mês O Brawl Pass Não estará mais disponível Por gemas O passe custará Tem opção Vai ter opção de 7 dólares Ou 9,99 Os jogadores free to play Que antes comprava o passe Não vão mais poder comprar O bling fornefado Aumentaram as recompensas O vale cromático Também foi de arrasta pra cima Enfim Tem várias mudanças Vou botar mais o resumo aqui Mais resumido Pra ver como vai ser o próximo passe Então tá aqui A sortezinha bem resumida Aqui desse maninho aqui CLB que sempre faz Um conteúdo bem bacana Nesse passe antigo Que a gente tem Vai de 13 a 15 vezes O valor das recompensas Que a gente ganha né Agora com o novo passe Eles vão aumentar Vai pra de 5 mil Vai pra 12 mil de ouro 3 mil pontos de poder 1.700 vales Só que vai diminuir o bling Pra 1.700 E vai vir gemas Certo? E pro novo brawl pass também Plus Que vai Mano Vai ter 25% a mais de cor 18 mil moedas 4.500 pontos de poder 1.700 vales 3.700 bling E 100 de gemas Ou seja Vai vir muito mais Recompensas Vai vir muito mais coisas Só não vai vir Um brawl Cromático né Então tem esses dois Porém Cara Só que aí que tá o cat Do negócio A jogada A grande sacada Tá aí Que mano Vai dividir Muito opinião Tem gente que vai ser Muito a favor E tem gente que vai ser Muito contra E é isso que eu quero Conversar com vocês Bom Com todas essas artes Deu pra ver Que vai ser muito Vantajoso A parte do passe Vai continuar sendo Mais vantajoso ainda Porque de 15 De 13 a 15 vezes Vai passar pra 20 Ou até 20 vezes Então pra quem Compra o passe Pra quem é Pra quem gasta No jogo Cara É realmente Muito bom Porque Porque as recompensas Vão aumentar Você vai conseguir Upar ainda mais Então pra galerinha Que coloca dinheiro Pra galera Que gasta Que gosta De upar Que gosta De investir Que leva Isso a sério Vai ser Vai ser até bom Porque vai ter Coisa nova Não vai estar Vindo brawler Cromático Sempre Vai vir antes E vai estar Progredindo Muito rápido Dentro do jogo As coisas Vai conseguir Progredir muito mais Mas se você Comprar o passe De U Plus Você vai ter 25% a mais Vai ser muita coisa Que você vai pegar O ruim É que você não vai ter Essa opção De estar Podendo comprar Com gemas Então você vai ganhar Muita coisa a mais Mas você não vai Tipo mano É só no É só no baralho É só no dinheiro Ali mano É só comprando mesmo Com pique de dinheiro O cartão Enfim Você não vai Você não vai receber Aquelas gemas Porque a cada dois passes Você compra um Você passa dois Se você consegue Se você juntar As 90 gemas Você compra um passe Certo? Então pra essa galerinha É excelente Ficou bom demais Enquanto a galerinha Free to play A Supercell coloca lá na nota Que resumindo O jogador free to play Terá um pequeno buff Na progressão Vão ganhar mais coisas E poderá usar suas gemas Pra outras coisas Como comético Skins Progressão Ofertas E etc Essas alterações Devem a democratizar As recompensas Que significa Que os jogadores casuais Vão receber muito mais Que normalmente recebem Só que não irão receber gemas Que era a opção De comprar o passe Ou seja Se você não colocar dinheiro No jogo Você não vai ter mais passe E você vai Assim Demorar um pouco mais Pra fazer essa progressão É lógico A Supercell precisa Precisa monetizar Precisa fazer dinheiro E é um caso interessante Que é o jogo O maior jogo Hoje da Supercell Depois que chegou Sempre tomou conta De tudo Se tornou maior Mas é o que menos Monetiza Não sei se é um jogo Porque é um jogo Mais voltado Pra uma galera Mais nova Não sei É o jogo Não sei porque É o jogo Que menos monetiza Segundo a própria Supercell Todos os outros jogos Clash Royale Clash Clans Todos mano Fazem mais dinheiro Pra empresa Do que o Brawl Stars Então eles estão Procurando uma forma Já estavam tentando Com a volta das skins Eles estão com várias formas Tentando ganhar dinheiro Lógico Eu entendo que precisa Mas eles acostumaram Mal a galera Aí fazendo essas mudanças Cara Galerinha free to play Vai sofrer Vai sofrer um pouco mais Mano Mesmo aumentando Pra conseguir aí as coisas Então sim Aumentaram um pouquinho O que o free to play Vai ganhar Sim aumentaram Só que em compensação Mano O que o jogador Que coloca dinheiro No jogo vai ganhar Vai ficar Mano Muito 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 Maior Ou seja Eu incentivo As pessoas Comprar Mas vai aumentar Também a desigualdade Mano Mas isso é coisa Do mundo É o mundo que a gente vive Eu sei que os economistas Supercell São muito bons Mano Eles tiram de um lado Coloca do outro ali Eles tem todos os valores Ali atribuídos Os caras são bons Ali de conta Quem tem um pouquinho De finanças Cara Os caras são muito bons Então vai ter essa diferença aí Eu não sei cara Por um lado é bom Por outro é ruim Eu vejo os dois lados Cara Por um lado assim Ah eu posso ter condição De colocar Vai ser legal Mas eu também Penso mano Que eu também Lá no começo Eu não colocava Eu não fazia nada Nunca coloquei nada Depois que eu virei criador Mesmo que eu coloquei mais Coloquei Comecei a colocar mais A colocar dinheiro aí no jogo Comecei a gastar Então eu penso nessa galerinha Eu lembro lá no começo Quando eu comecei Que eu achava as coisas muito caras Não queria comprar Queria Mas não queria gastar Ficava meio assim Então cara Eu acho Sei lá Muito complicado assim Opinar Não sei se eu vou comprar Os próximos Talvez eu compre o primeiro Para fazer Mas eu não vou estar Comprando sempre não Porque Eu não vou estar colocando Eu comprei todas essas Essas gemas ali né Achando que ia ter isso E agora me aparece Minhas gemas só vão estar Para cosmético mesmo Então cara Sei lá As gemas vão virar blim blim Não achei legal isso Cara Não curti Não gostei mano Quem comprou lá Teve um monte de gente Que comprou 500 mil E agora mano Não vai servir para nada Se ele tivesse avisado Com mais Mas não Tipo é No próximo passe Então eu não achei legal Tá Minha opinião Gostaria de saber de vocês O que vocês acharam Eu gostei Tem umas coisas que são positivas O passe vai ser mais rápido Isso é legal Vão ter mais recompensa Para todos Tanto gratuito Quanto passe Só que não vai ter gemas Para quem não gasta Isso não é legal Isso não achei bacana Mas é bom Por outro lado Que vai ter mais novidade Todo mês vai estar Chegando coisa nova Assim Vai dar um hype Vai dar um hype no Bra Mas assim cara Eu acredito aí Que isso vai ser É um divisor de águas É um divisor de águas No Brawl Stars Você viu ele tem memes Dizendo que vai virar Um Clash Royale Que cara Que vai ter mais Subir mais a diferença Mas para mim Vai ser realmente Um marco Um divisor de águas Tá Então assim Ou o Brawl Stars Mano Vai estourar E a galera vai Tipo mano Voltar para aquele hype Ou eu Mano Pode ser cara Uma derrocada Pode ser uma pasada Um tiro no próprio pé Cara Porque muita gente A galera não gosta Eu não sei qual é o percentual Das pessoas que gastam Ou não Mas cara Que vai ter Vai ter gente Muita gente contra Muita gente Como qualquer coisa Que tem dentro do jogo Aí volta skin Volta as skins Eu gostei muito Por um lado Vai ter muita coisa nova Você vai poder progredir Mais rápido Mas por outro Cara Eu vejo que uma galerinha Vai ficar meio chateada Vai mano Vai gerar Uma discussão aí enorme Mas enfim Por isso eu gostaria De saber a opinião De vocês O que vocês acham De tudo isso Desse novo passe Se vocês vão comprar Ou não Aproveite que é o último Se você tem gemas guardadas E o que vocês esperam Desse próximo passe O que vocês acharam De todas essas mudanças Escrevam Comentem Comentem Bom E é claro Se você gostou do vídeo Trouxe informações importantes Pra vocês aí Deixa o like aí Como sempre Se for novo Já se inscreve Ativa as notificações Pra você receber aqui Muita informação De Brawl Stars Belezeira Pessoal Eu deixo aqui Mais uma vez Meu forte abraço Aguardo vocês No próximo vídeo Valeu Fui